O jogador da seleção brasileira de vôlei, Marcelo Negrão, esteve em Santa Cruz das Palmeiras, nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, no Ginásio Municipal de Esportes Juca Mendes, cumprindo compromissos profissionais. Na ocasião, os alunos puderam conhecer melhor o jogador, que falou sobre seu início de carreira diante da seleção. Comecei em Recife, eu nasci aqui em São Paulo, fui para Recife com dois anos. Meu pai é engenheiro mecânico, ele foi transferido, e ele era atleta, ele jogava basquete na época aqui pelo Palmeiras, e em Recife ele começou jogando vôlei de praia. Aí eu comecei indo, vendo ele jogar. Um belo dia, faltou um na quadra, onde eu comecei e me viram. Eu era bem alto na época, 10 anos, eu tinha 1,80m. Me viram jogando e me chamaram para participar de uma escola. E ali me viram, eu fiz um teste, passei no teste e comecei a jogar. Eu era muito alto, perto da minha idade, junto da molecada, eu destacava muito, me chamaram para jogar. E aí, enfim, com 19 anos, campeão olímpico, já jogando na seleção brasileira. Marcelo falou sobre sua vida profissional para os alunos e incentivou a prática de esportes. Algumas crianças tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao jogador, que respondeu com muita satisfação. Houve uma integração dos alunos com o negrão, onde os jogadores tinham que sacar a bola e o alvo era uma camiseta. E se acertassem, ganhavam ela de presente. Os alunos menores tiveram ajuda das mãos do profissional, de como sacar uma bola com perfeição. Marcelo Negrão foi escolhido para incentivar ações cidadãs e manter contato direto com o público externo através do projeto Embaixadores do Esporte. Qual o objetivo do projeto? O objetivo é passar uma mensagem positiva, mostrar para a molecada que sonhar é possível, ser um atleta é possível, que as condições, às vezes não sendo aquelas que a gente considera adequada, mesmo assim você tem que aproveitar as oportunidades, porque quando aparece a chance é uma vez e você tem que agarrar ela com unhas e dentes e aproveitar o máximo de tudo que você tem para se dedicar. Então eu não se vou ver com drogas, eu não se vou ver com coisas erradas, estar sempre próximo e ouvindo os pais, cuidar da estrutura que eles têm, enfim, aproveitar as oportunidades que são dadas para ele nesse começo de vida, vamos dizer assim. As crianças faziam fila para receberem o autógrafo do campeão. O evento foi marcado por muita emoção e realmente foi um dia inesquecível para todos. Para Santa Cruz das Palmeiras receber o Marcelo Negrão foi de grande importância, porque as nossas crianças puderam conhecer de perto um campeão olímpico, então é muito, muito bonito e para as crianças foi assim maravilhoso estar vendo a receptividade, a alegria, o entusiasmo das crianças poderem estar convivendo por alguns momentos com um atleta olímpico. Então para Santa Cruz das Palmeiras, mais uma vez, nós só temos a agradecer, foi maravilhosa a presença do Marcelo Negrão.